Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre os novos reforços do Goiás visando essa temporada de 2024. Esse vídeo saindo na manhã do sabadão e junto com o sábado, as contratações, a reapresentação do elenco verde com o técnico Zé Ricardo, enfim, dando início aos trabalhos para o Campeonato Goiano. Acho uma pré-temporada muito curta, já que o Campeonato Goiano se inicia passando nesta próxima quinta-feira na outra. Mas, ok, eu vejo que o Goiás dará um prazo um pouco maior para a chegada dos outros atletas, como por exemplo, renovações. O Sander, que tem um novo vínculo no Goiás, só irá apresentar no próximo domingo. Mas falando, aliás, no domingo já amanhã, no caso não apareceu nesse sábado. Para falar sobre os outros contratados, essas novidades, a primeira delas a respeito do meu campista Juninho, ele que é muito jovem, tem apenas 22 anos de idade e já soma boas experiências na Série B do Campeonato Brasileiro pelo Vasco da Gama, onde ele atuou em 2021 e também em 2022. Essa informação que foi confirmada na tarde da sexta-feira pelo Globo Esporte, eu já tinha gravado os vídeos do dia, deixei para falar sobre o Juninho hoje, com mais calma, enfim, analisando também o cenário do jogador. Ele estava por último no Orlando City, só realizou dois jogos nesta última temporada no time profissional. Pelo time B do Orlando City, foram 23 aparições e 4 gols marcados. Não teve o seu contrato renovado, nem no Vasco da Gama, onde se encerrou no final do mês de dezembro, muito menos o seu empréstimo no Orlando City, ficou livre no mercado e fechou um contrato de apenas um ano no Goiás. E a única coisa que eu estou receoso do Goiás nos últimos dias, é que, segundo informações do Periqui Turizado, um abraço para ele lá no Instagram, o Goiás vem encontrando dificuldades para contratar jogadores, digamos, com maior destaque, mais renovados, porque só está oferecendo um ano de duração para o jogador. E eu acho isso uma burrice sem tamanho. É óbvio, se tiver uma clauser colocando, ó, se o Juninho for titular, por exemplo, em mais da metade dos jogos na temporada, automaticamente o seu contrato é renovado e por aí vai. Acho que isso você precisa se resguardar, mas nos últimos anos a gente já viu cada cenário. Não sou a favor de qualquer um você assinar um contrato de dois, três anos, não é isso que eu estou querendo dizer, mas apenas uma temporada você, primeiramente, não atrai o interesse do jogador, do empresário e com toda razão. E em segundo plano, se ele destacar, você fica sem o jogador para o ano que vem. E é óbvio, se for ruim, vai ficar no elenco por mais uma temporada, mas é um tipo de risco que eu prefiro correr, assinando com um jogador ruim por mais tempo, se ele provar ser ruim depois, do que propriamente um contrato muito curto, ele ficar livre no mercado e fechar com outro clube. Enfim, se eu tiver mais detalhes a respeito dessas situações contratuais, trago aqui para vocês. No ano de 2023, o Juninho realizou dois jogos no Campeonato Carioca, dois como titular, um também na MLS, entrou no segundo tempo, e outro na Leagues Cup também, pelo Orlando City. Uma partida nesta competição, onde somou poucos minutos, entrava mais ali no segundo tempo mesmo. Um minuto só de jogo em cada uma das suas exibições. A última atuação pelo time profissional acontecia no dia 21 de julho. Eu não consegui aqui achar no time B do Orlando City. Mas é uma contratação que agrega dentro desse elenco do Goiás. Eu vi muita gente falando que era um volante e tudo mais, e aí o torcedor pode achar que o Goiás contratou três volantes de cara, o Wellington, o Edson e também o Juninho. Mas não, o Juninho é mais, digamos assim, um segundo homem de meio de campo. Se fosse para definir o Juninho em dois jogadores que já passaram pelo Goiás, eu colocaria ele com uma característica muito semelhante à do Diego e também do Léo Senna. Do Diego em relação àquela saída de jogo mais corajosa, algo que eu admiro muito no futebol. Eu como jogador, como peladeiro, né? Jamais tive coragem de pegar uma bola no meio de campo e sair driblando. E, por exemplo, o Diego tem essa capacidade incrível, né? Você pegar uma bola em uma região onde o normal seria recuar para trás, dar dois, três toques, enfim, tentar sair jogando. O Juninho, ele consegue ter essa mobilidade, essa agilidade para prender a bola. Aí que eu diria que ele se assemelha ao Léo Senna nesse aspecto. Um jogador que gosta da bola nos pés e, da mesma forma, consegue sair em velocidade. Então, não é um volante brucutu, pé de ferro, de marcação. Não, o Juninho é um jogador que se assemelha mais, por exemplo, ao Dieguinho. Eu não colocaria ele na mesma escala do Morelli, porque o Morelli, na minha avaliação, tem um poder de finalização melhor do que em relação ao Juninho. Mas, por ser um jogador de só 22 anos de idade, já somando experiência na Série B, me agrada bastante. Geralmente, no Vasco, vou deixar aqui para vocês também o mapa de movimentação do Juninho na Série B do Campeonato Brasileiro de 2022. Pode observar que está bem preenchido ali no meio de campo, tanto no lado ofensivo quanto também no lado defensivo. Geralmente, atua mais pelo lado direito. Tem uma boa visão de jogo, consegue distribuir muito bem as jogadas à frente dos dois zagueiros. Além disso, bons lançamentos. No Vasco da Gama, ele jogava juntamente com o Nenê. Ficava um volante mais defensivo, mais com capacidades, digamos, de pé de ferro, um pouco mais atrás. O Juninho, nesse segundo jogador de meio de campo. E o Nenê, para fazer essa função de um camisa 10. Então, na minha avaliação, com essa característica de jogo do Zé Ricardo, que geralmente atua em um 4-2-3-1 ou num 4-3-3, já utilizou também lá no Fortaleza. Acho que o Juninho pode se encaixar muito bem, principalmente em jogos, digamos, dentro de casa. Uma formação com o Edson, o Juninho e, por exemplo, um jogador como o Guilherme Marques. Não sei se ele vai continuar ou não na Serrinha, mas seria, por exemplo, uma escalação bem aceitável. Não sei se ele vai continuar.